Está lançado o mote para mais uma edição, a 19ª da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes, evento que regressa depois de uma interrupção perante o contexto pandémico. A feira começa precisamente nesta sexta-feira e estende-se até domingo, sendo que a Esplanada 1º de Maio é o palco escolhido para a realização do certame que, recorde-se, tem o carimbo da Autarquia Abrantina e ainda da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A Doçaria é então o destaque da feira. O programa será, pois, bem recheado e aponta também aspectos culturais e desportivos, conforme demonstra a exposição escolar Palhinhas, uma história da palha de Abrantes, para além da caminhada Night Urban, os Palhinhas 2021, ou do passeio guiado em BTT na Rota da Palha de Abrantes. A apresentação da 19ª-feira foi feita nesta quarta-feira, à altura em que Manuel Jorge Valamatos, presidente do município Abrantino, destacou esse regresso, confessando um gosto redobrado. É um gosto redobrado que estamos aqui hoje porque, de alguma forma, estamos a vencer ou ultrapassar este momento muito difícil para a humanidade, as questões da pandemia e, por outro lado, porque estamos a voltar também aos nossos registros normais e a Feira Nacional Doçaria desempenha também aqui uma função importantíssima para a nossa, para a Abrantes, para a cidade, para o concelho, mas também para a região e até mesmo para o país. E nós queremos, obviamente, que este evento possa marcar e ter uma posição importante naquilo que é o calendário nacional destas ações de promoção dos nossos produtos e dos produtos nacionais. Este ano, infelizmente, não vamos ter a presença dos doceiros dos Açores e da Madeira porque eles também confeccionam de forma muito direta e prática e a Direção-Geral de Saúde ainda não recomenda esse propósito, essa ação em concreto, mas vamos ter muitos produtos a nível nacional, desde o Norte até ao Sul e queremos agradecer a todos a participação e, fundamentalmente, também agradecer muito aos nossos doceiros, aos doceiros da nossa cidade, do nosso concelho, que todos os dias se envolvem com estas matérias e agradecer-lhes muito a vontade, a determinação que vão pôr também nesta feira, nesta 19ª Feira Nacional do Doceiro, que começa sexta-feira, dia 22, termina no domingo, dia 24, que entretanto no sábado, dia 23, tem um programa de televisão de um canal público de televisão da RTP1, que nos ajuda a promover e a levar a todos os cantos do mundo esta nossa Feira Nacional de Doçaria e desejamos, obviamente, que possa ser um evento repleto de animação e com muita dinâmica, que é aquilo que propomos, porque temos seguramente atividades desportivas, temos muitas ações para os mais jovens no âmbito infantil, temos agora, desta vez, digitalmente as pessoas podem comprar os seus doces, portanto, a pedido, e levarmos a casa das pessoas, aqueles que não se podem deslocar por qualquer razão, levar a casa das pessoas os seus pedidos, temos muitas inovações, que eu depois já passarei a palavra ao vereador Luís Dias para poder explicar de forma mais sucinta e de forma mais específica, mas fazer aqui um agradecimento especial a um parceiro importantíssimo na concretização desta nossa 19ª Feira Nacional de Doçaria, que é a TAGOS. Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, deixou claro o empenho da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior na valorização da doçaria e dos produtores locais. A TAGOS desde sempre abraçou o desafio da Feira Doçaria com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho e, portanto, esperamos que não só na 19ª, mas todas as edições que vão vindo ao longo dos tempos, porque a Feira Doçaria faz sentido, efetivamente, no nosso território, estejam sempre com a parceria da TAGOS. Relativamente aqui e à participação da TAGOS e à oportunidade, então, de apresentar um bocadinho mais como é que irá decorrer esta 19ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes, teremos então cerca de 22 expositores, 11 serão do Ribatejo Interior e 10 serão a nível nacional. É uma aposta clara, quer do município de Abrantes, quer da TAGOS, também valorizar nesta edição a nossa doçaria local, os nossos produtores locais, sobretudo num período pós-pandemia, onde eles têm tanta dificuldade ou tiveram estes períodos encerrados ou com menos dificuldade de escoar os seus produtos, portanto, esta edição é claramente uma valorização dos nossos atores locais, dos nossos produtores locais, dos nossos agentes económicos e também dos nossos parceiros. Tal como o Sr. Presidente transmitiu, teremos então expositores que virão do norte, nomeadamente do Tâmaga, do centro, onde está Abrantes, onde está Tentúgal, onde está Ovar, depois do sul, onde virão as doçarias que nós conhecemos tão bem, como é o caso da Sericaia, como é o caso do Pidalgo, o Pão de Rala e etc. Relativamente ao conjunto das atividades, o programa vai-se iniciar então esta sexta-feira, já é esta sexta-feira, sendo que a sessão de abertura oficial será às 18 horas. Nesta sessão oficial teremos então aqui a valorização do livro Abrantes Mais Doce. Teremos também o lançamento, é uma parceria, é uma ideia nova também, é uma parceria realizada entre a organização e a ESTA. O Instituto Politécnico de Tomar vai ser lançado, a abertura de um procedimento com a ESTA para o lançamento de um videojogo. Portanto, nós vamos dar vida ao Palhinhas. Vamos criar um videojogo, agora durante este um ano será a sua concepção e portanto é uma parceria feita com a ESTA, com os cursos de informática, de modelação 3D, de jogos e etc. E portanto esperamos que na próxima edição de 2022, na vigésima edição da Feira do Saria, nós tenhamos a oportunidade de lançar às crianças, portanto é um jogo dirigido às crianças dos 3 ou 10 anos, são dois jogos aliás, e portanto estamos com muita expectativa de dar vida e de trazer a animação à figura do Palhinhas. Nota ainda para a intervenção do vereador Luís Dias, que destacou a articulação entre os serviços municipais e o envolvimento com o tecido associativo em empresarial, determinante para o sucesso da Feira, reforçou. Já estamos a preparar a vigésima, o que também é relevante, e estamos aqui neste local de referência da cidade, que entretanto também tinha sido requalificado há relativamente pouco tempo, como estão a ver está tudo em montagens e há aqui algum ruído associado, mas essencialmente aquilo no que diz, no que concerne ao programa, há uma estrela de articulação entre os serviços municipais, destacando naturalmente aqui o papel da divisão da cultura e do turismo, mas também o papel da divisão de comunicação e de outros que são decisivos para a concretização desta ação, e depois há este envolvimento com o tecido associativo, com o tecido empresarial, que é também ele determinante para o sucesso de tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Eu gostaria de destacar também que esta relevância que já foi dita, quer pelo Sr. Presidente, quer pela Dra. Casição, todos os toceiros que aqui estão são de Abrantes, a edição é bilingue, e portanto é uma edição que chegará também a outros públicos, e é de facto um trabalho extraordinário até de design gráfico da nossa divisão de comunicação, e de alguma maneira homenageia todos aqueles que ao fim e ao cabo têm feito a história destes 19 anos da terçaria em Abrantes, interrompida, houve este ato agora recente, mas, oxalá, que esta corra muito bem virada para dentro, mas chegaremos a todo mundo, como disse o Sr. Presidente, através do programa da RTP, aliás, eles estão hoje em Abrantes já a trabalhar com esse propósito a fazer os falsos diretos, e seguramente todos aqueles que estarão aqui representados, que estão aqui representados e que agora estão aqui imortalizados nesta publicação, terão aqui neste espaço aquilo que será o privilégio de partilhar connosco a sua arte e transformar este fim de semana, que é o fim de semana mais doce do ano, naquilo que é um dos, como disse o Sr. Presidente, um dos grandes eventos que nos honra e nos, enfim, nos enche de calorias, mas sobretudo nos enche de orgulho por aquilo que conseguimos concretizar aqui em esta articulação com a Tacos. Portanto, em relação ao programa, acho que a Dra. Conceição já disse tudo, é muito relevante também a articulação aqui com o tecido local e aquilo que desejamos é que corra tudo sem sobressalto, o tempo vai ajudar e, portanto, terminando dizendo que estamos a fazer tudo no estrito cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde, há planos de contingência apertadíssimos, há percursos previamente definidos, as restrições continuam a ser muitas porque, como disse o Sr. Presidente, também muitas vezes a pandemia ainda anda por aqui e nós temos que acalcular isto muito bem e daí também esta razão substantiva que levou a que aqueles que normalmente confeccionam na feira, este ano não possam estar.